Os locais para parcelamento e ocupação compulsório, IPTU progressivo, direito de preemissão, porque é assim que a Prefeitura vai conseguir ter acesso à terra. Porque senão o mercado... E aí não está contra o mercado. Nós somos amigos. Mas o mercado não vai abrir brecha, é lógico, faz parte do jogo. Não estou fazendo críticas, estou constatando uma realidade. Então é necessário. O nosso plano diretor de 92, que foi reformulado em 2004, era lindo e maravilhoso, teoricamente, porque nada era aplicável. Então não adianta. A outra coisa é a cota de solidariedade, que eu gostaria de ver discutido aqui. Cidades, o mundo inteiro, estão adotando cota de solidariedade. O que é isso? Acima de um determinado patamar de empreendimento, um percentual de habitação de interesse social. Porque não a mistura de usos, classes sociais, etc. Essa é a riqueza da cidade, pelo menos no meu entender. É vila democrática, com todas as parcelas tendo acesso. Bom, então, a reestruturação, não sei se vocês querem que eu faça esse dever de casa, pode fazer isso. Reestruturar toda a sessão. Porque ela não está adequada, ela não permite o tratamento adequado da questão da habitação de interesse social no discurso. E aí, quem está falando não é quem começou a trabalhar nisso hoje. Eu posso encaminhar. Tá. Certo? É, a intenção é que... E tem algumas outras... Tem algumas coisas que a gente já vai querer tirar. Que é... Não, eu acho que a gente vai precisar, desculpa, mas eu acho que vai precisar de mais uma reunião. Mas, enfim... É, porque, olha só, por exemplo, está colocado dentro dos projetos... Para ter previsão dentro de um empreendimento para habitação de interesse social, a previsão de áreas verdes, equipamentos sociais, usos complementares ao habitacional. Se você colocar tudo isso dentro do empreendimento novo, vai viabilizar, gente. Porque terra custa dinheiro. E o entorno deve prover as coisas que tem que pagar. É o item... Não, é na... Não está... Não, dentro, aqui, está no empreendimento. Esse aqui é o perigo. Artigo 21, inciso... É... 7. Se você começar a ter que colocar dentro do empreendimento... Então, eu posso fazer um esclarecimento? Do jeito que está dito aqui, não há interpretações. Só esclarecendo uma interpretação. Pode. É... Tem a ver com... Vamos tirar rapidinho a autora bonerosa, o arco, a mobilidade. E vamos para essa que é mais complexa, a gente... Quer dizer, mais... Eu acho que é mais complexa. A reestruturação... É... É lógico que a total liberdade é da professora apresentar propostas alternativas. Inclusive, é o... Parece que a gente abriu a reunião. Mais uma reunião hoje aqui, justamente para isso. Então, quem somos nós para dizer se você deve ou não deve? É da sua livre vontade, professora. Agora, assim, explicando a estrutura como foi concebida até para aqueles que estão aqui, o PUD Penotipo atrás, uma sessão, dentro do capítulo de zoneamento, sessão 1, das obras especiais de interesse social. Então, é do artigo 17 até o trino, até o 24. São sete artigos que tratam sobre as zonas especiais de interesse social. Internamente, houve a discussão aqui de se classificar essas zonas segundo 1, 2, 3 e 4. Então, é um modelo já utilizado, liderado por São Paulo, que fica aplicado em diversos municípios do Brasil. Só que a gente optou por essa forma, ao invés de classificar 1, 2, 3, 4 e 5, apenas classificar como zez, para simplificar a aplicação no PUD Penotipo. A rigor, é o mesmo tratamento que para quem usa zez 1, 1, 2, 3, 4 e 5, utiliza. Essa estrutura que está aqui, a rigor, tem a mesma aplicação prática. Se você for... Se a gente fizer uma leitura aqui da sessão 1, a gente vê, por exemplo, no artigo 20. Não, pera aí, só um minuto. Um minuto aqui. Então, artigo 18, perdão. As zezas são definidas nos seguintes termos. Você tem 1, são áreas caracterizadas por presença de favelas, loteamentos irregulares, empreendimentos habitacionais de interesse social, etc, etc, etc. 2, áreas caracterizadas por glebas e lotes não modificados, utilizados, etc, etc. 3, inciso 3, na verdade. São áreas com ocorrência de imóveis ociosos, utilizados, não utilizados, em cotizados, em regiões dotadas de serviços. E 4, são lotes ou conjunto de lotes preferencialmente vazios, utilizados, situados em áreas dotadas de corpo, ou com viabilidade de ser dotadas de serviços. São 4 das 5 classificações. Quem define os 6, 1, 2, 3, 4 e 5 fazem. E aí, os artigos subsequentes fazem menção, não a 6, 1, mas ao início do artigo 18. Tecnicamente, o resultado é o mesmo. A gente só optou por uma redação mais simplificada, para não criar novas categorizações. E ficar, num momento mais oportuno, por conta e responsabilidade da Secretaria Municipal de Habitação, subclassificar ou enquadrar as exeis que foram delimitadas no público, as exeis, entre as exeis que existem no público, fica a cargo dos estudos técnicos da Secretaria Municipal de Habitação, e classificada segundo o inciso 1, 2, 3 ou 4 do artigo 18. Que, no final das contas, em termos práticos, seria como se classificassem em 1, 2, 3 ou 4. E, a partir daí, aplicar-se o uso do ouvido, segundo os artigos. O artigo 19 faz menção... Não, o artigo 20 faz menção aos incisos 1 e 2 do artigo 18. Ou seja, o artigo 20... A gente acha mais simples assim. Muito mais simples. A gente acha... A gente entendeu que é mais simples. Então, eu vou passei as minhas observações com relação... Olha só, estou só concluindo, professor. O artigo 20 seria o que faz menção às exeis 1 e 2, em tese. Se tivesse sido estruturado da forma como a senhora está propondo. O artigo 21, 22, eles vão seguir... 22, nas ex-previndo artigo 18, 5, 3, como se fossem ex-3. Teórica, na prática, é a mesma. O que muda é, em teoria, forma de redação apenas aqui da lei. Em termos práticos, não muda. E, sobre... Você mencionou o artigo 21, não foi? Sobre a inclusão de áreas verdes, equipamentos de lazer. O artigo 21... Não, não é. O artigo... É o inciso 7. O artigo 21, que é o artigo 1, que falou, não foi? Não. O artigo 21, que é o artigo 21, que é o motivo da dúvida, e aí era o esclarecimento que eu queria fazer, que inclui previsão de áreas verdes, equipamentos sociais e usos complementares ao habitacional, a depender das características da intervenção. Qual é a... Eu estou lendo aqui o artigo 27. Não, não, eu vou... Então, isso é subjetivo, porque ele é o inciso de um artigo. Então, a gente tem que ir lá para o caput. Vamos ler lá no caput, então, a que se refere esse inciso 7. O artigo 21, ele é do artigo 21, ele diz o seguinte, os planos de urbanização, quem diz isso, devem conter, de acordo com as suas características e dimensão diária, os seguintes elementos. Ou seja, ele está falando, o artigo 21, ele se refere não aos empreendimentos do mercado da minha vida, por exemplo, ou empreendimentos da produção habitacional. O artigo 21 e os seus incisos todos se remetem aos planos de urbanização. Ou seja, temos uma favela, temos um loteamento precário, precisamos fazer um plano de urbanização, um trabalho de urbanização de uma favela, um loteamento, aí ela tem que conter, entre outros elementos, são 12 incisos, inclui previsão de áreas feitas, equipamentos sociais complementares dentro desse plano de urbanização. Aí eu diria que é até pior, porque se a gente conhece esses assentamentos, a gente sabe que não existia área livre para construção de equipamentos coletivos dentro dele. Mas aí, já que você prefere, eu vou... Eu só vou fazer um parênteses, eu trabalhei muito com projetos de urbanização de favelas, inclusive favela-bairro, muitas vezes foi preciso remover algumas casas para criar as mesmas, para criar as ruas, e adaptações foram construídas nos mesmos espaços. Você aproveitou para construir pequenos edifícios, para reacomodar a população. Então, eu sei que as favelas aqui, muitas vezes, são muito densas, mas acho que... Não, ao contrário, ao contrário, as favelas em Monterói não são muito densas, e eu acho que esse artigo, ele reflete uma forma de tratamento do assentamento. A forma de tratamento que a gente privilegia não é reassentando em prédios, para poder dar conta de equipamentos, mas é... A cidade deve prover equipamentos e a área, as pessoas devem continuar, porque aquilo é um estoque de moradias que foi construído ao longo do tempo, que não deve ser demolido, a não ser que esteja em área de risco. É uma questão de visão. Sim, exatamente. Não estou dizendo que eu sou certa, nem que você não está certa. Também trabalhei para a Prefeitura do Rio de Janeiro, onde havia esta orientação, mas onde se preferia indenizar a pobre da família para que saísse em vez de... A intenção da legislação, da legislação proposta, é fazer prever, em caso de projetos de urbanização, que essas comunidades recebam áreas verdes, áreas de lazer, equipamentos. Ou não, se tiver espaço... Aí quem tem que determinar é o projeto, não a lei. A lei não tem que... Aí a lei estaria fazendo, às vezes, do projeto. Não é essa a intenção da lei. A lei está prevendo, fazendo previsões sobre o que conceitualmente deve ser levado em consideração antes de se fazer esse plano. Agora, se é dentro da comunidade ou fora, é o projeto que tem que determinar. Não é a lei. Aí a gente vai começar a generalizar coisas que a gente só consegue com o projeto. A minha questão é a seguinte, se é obrigatório ou se deixamos na mão. E aí, quando eu falo isso, eu não estou falando do técnico que está hoje. Eu estou até considerando a queixa dos técnicos da prefeitura que não têm uma lei objetivo suficiente que fica na mão deles decidir, dá ou não dá. Então é isso. Evitar essas questões que ficam no subjetivo. Agora, podemos ir item aí, porque aí eu vou fazer as observações, vou manter a estrutura que vocês acham que é mais tranquila, mais fácil, mais palatável. Mas vou fazer observações numa série de artigos, itens e etc. Então, por exemplo, no parágrafo 3 do artigo 18. Deverá ser evitada a demarcação de novas eis nas áreas que apresentem risco à saúde ou à vida, salvo quando saneados. Eu diria, em primeiro lugar, eu acho que a gente tem que ser muito clara o que significa apresentar riscos à saúde e à vida. Tem que especificar, porque senão tenho visto, ainda mais ultimamente, na cidade do Rio de Janeiro, ser utilizado o risco à saúde e à vida como argumento para a remoção de população de baixa renda e limpeza de território. Estou trabalhando com várias favelas no Rio, que é exatamente isso. Posso citar algumas. Vila União Curicica, Vila Autódromo, que é só... Mas que a justificativa é dano ambiental, dano estético, vai passar um BRT... Então, tem que ser claro. Então, o que que eu estou... Qual é a proposta? Exceto em áreas com ocupação consolidada há mais de cinco anos. eliminado, certo? No artigo 19... No artigo 19... Exceto em áreas sujeitas a escorregamento com lauso técnico, escorregamento e inundação com lauso técnico. Então, posso citar o parágrafo de setembro do artigo 18. Exceto em áreas consolidadas e que não tenham risco de escorregamento e inundação comprovados por lauso técnico. No parágrafo 4... Não será admitida a demarcação de zeis em área totalmente ocupada por remanescentes florestais de mata atlântica. Não será admitida a demarcação de zeis em áreas totalmente ocupadas por remanescentes florestais de mata atlântica. Vocês querem dizer que não serão admitidas para novas ocupações, é isso? Porque se existe ocupação, a legislação garante que o assentamento permaneça. E na questão ambiental e a social, direito social de moradia, prevalece o direito social de moradia. Então, exceto em áreas com ocupação consolidada, ou seja, há mais de um ano. Deixa eu só esclarecer. Então, na verdade, todas as áreas que estão delimitadas, ainda que possamos refinar eventuais imperfeições, como a professora já mencionou, todas foram delimitadas em cima do que já existiam. Por exemplo, o Sapê Fazendim. Havia lá um... Houve ali uma certa confusão, porque eles construíram algumas edificações acima da cota. Alguém lembra da cota? Acima da cota que determinava que a partir dela já era a EIA. Está certo? E invadiram a EIA. Dentro desse processo todo, foi muito reivindicado, e integramos, delimitamos integralmente o Sapê Fazendim, como os ex. Inclusive, aquele conjunto de, não sei, 30 edificações, 8, 30 edificações, que estavam na EIA. Compensamos, crescendo para essa EIA em outras direções, com fragmentos, obviamente, relevantes e tudo mais. O que eu quero dizer é que todas as ex que já nascem com o CUR de Pernodotipa, já nascem levando em consideração a situação atual. Está certo? O que esse artigo diz é que não se pode delimitar novas ex, por exemplo, Secretaria de Prefeitura, Município de Niterói, com medo da Secretaria de Policitação, pode delimitar uma ZPPS como ex, por decreto, porque aquilo lá é uma área de Mata Atlântica. Estou sendo claro ou não? A Secretaria de Prefeitura tem esse poder todo. Estou com a CUR de Pernodotipa. Não vai ter visto. O que não pode é delimitar, por exemplo, uma área que já é hoje, hoje nós temos já apenas um conjunto, um ecossistema de Mata Atlântica. Não dá para delimitar ela como os ex. Ela é uma área de desambiental, porque não há... Mas aí tudo é delimita. Sim, mas é isso que está dizendo. Isso aqui abre brecha para eliminar o brecha. Não, não elimina. Por favor, estou tentando esclarecer o outro. Ela se aplica a novas. Ela não vai remover em ninguém para transformar em floresta novamente. Não, não posso fazer uma pergunta? Existe legislação já para isso, né? Maior, ou seja, não se poderia... Mas somos da prefeitura. Não, mas é uma pergunta. Ou seja, a prefeitura já não poderia nem marcar uma área de seis em área de preservação, certo? Ou seja, a princípio você não poderia fazer isso. Poderiam, não é? É uma pergunta. Então, por que tem que colocar isso aí? Porque, na verdade, também vocês não podem a sua azeite. Não poderiam empreendimentos, não podem prédios. Porque, na verdade, o que a gente vê na cidade não é a sua azeite, né? A gente vê isso no Rio de Janeiro, em todas as cidades do país, né? Muitas áreas de preservação vendem o estoque de culturas... O estoque de terras para futuros empreendimentos. Que a gente vê isso. Eu posso te dar muitos exemplos que a gente tem estudado aqui na região. Então, ou seja, muitas áreas de preservação foram descaracterizadas para parar sem plantar grandes empreendimentos. Agora, eu não entendo por que essa ressalva é só na azeite aí, no princípio, entendeu? Porque ela é a única zona que pode ser criada por decreto posteiramente à aprovação da lei. É porque a minha ressalva é essa, né? Porque todas as outras zonas já nascem com o corpo. E elas não podem, a gente não pode... O município não pode editar um decreto criando uma zona residencial, uma zona de estruturação humana. O município não pode alterar o princípio, porque o... Qual é a queixa dos técnicos da Prefeitura? É que depois de aprovada a lei, na Câmara surgem outras propostas e vão mudando toda a legislação. Então, tem que assegurar para as outras zonas também. Aí, tudo bem. Aqui, está no próprio artigo 18, que fala... As leis são definidas nos seguintes termos. Se você for no parágrafo 1º, tem lá... Além das leis delimitadas na presente lei, outras poderão ser instituídas posteriormente por ato do Poder Executivo. Contando que enquadradas nas definições previstas nos ensinos do capítulo de presença. Qualquer coisa pode ser? Não pode, não pode. Não, não pode. Mas elas ficam com um pouco mais discutidas. Não, não tem... Eu faço questão de deixar isso claro. Não existe hipótese do município editar um decreto criando um baseio. Não, não é o Executivo. Não, mas aqui é o Poder Executivo que a gente está falando. Isso é para disciplinar... Na verdade, o município de Niterói está disciplinando o... Quando chega um artigo desse e diz que o Poder Executivo poderá criar novas leis, para além daquelas instituições pela lei, está atribuindo um poder institucional ao município. O que a gente está fazendo com aquele artigo de Mata Atlântica é delimitar... É definir qual o limite desse Poder Executivo que não vai ter poder de delimitar um baseio em cima de Mata Atlântica. Eu preferia, ao invés de ter esse poder de criar outras leis, que a gente agora delimitasse todas as leis. E se novas leis surgirem posteriormente? Só surgirão seis ocupadas se o município não fizer nada com relação à política habitacional. Mas em si tudo. Em si tudo. É dinâmico. Por exemplo, dali a pouco tem um galpão que se desativa e vê uma identificação subutilizada. O município não vai poder ter o direito de delimitar aquele galpão como seis, quatro, por exemplo? O município é privilegiar a formatação de... As exigmas são criadas apenas pela ocupação na forma de favela. Terrenos utilizados, galpões que são não crescendo. Comercia, comercia. Agora, para todos. Vamos lá. Eu quero esclarecer. Se eu estiver falando bobagem, vocês me corrijam. Artigo 14. Eu sei que o plano local de habitação de interesse social não foi aprovado pela Câmara. Verdade ou mentira? E eu acho que está na hora de ser aprovado. Então, a gente pode começar. Em vez de a gente colocar aqui a indicação da demanda para as unidades de habitação de interesse social produzidas a partir da aprovação, não. Vamos incluir o BRIS aqui, gente. Qual o artigo? Entendeu? Porque se não, ainda vai jogar para depois? Existe um estudo feito? Qual é o artigo, professor? 14. 19. 19. Eu falei que é tudo? Não, o artigo 19 é a indicação da demanda para a unidade de interesse. Gente, a demanda já foi colocada pelo BRIS. Bom, vou disputar a habitação. Isso aí é ótimo. Fica até mais fácil. Não, do jeito que está o artigo 19, está disponível no poder. Não é nem votado. Cometi decreto do BRIS fazer o colégio. Mas eu acho que a gente teve um processo de discussão do BRIS, sabe? Do diagnóstico, levantamento. Qual a proposta é a inclusão do que foi decidido? BRIS vira lei. É, exatamente. Vou colocar em algum lugar aqui que o BRIS vira lei. Depois da promulgação dessa aí, só as clarificações de novo... No caso, tem que ter para a região de pedotiva. Depois eles... Ué, mas tem... O BRIS pega o município inteiro. Pega o... É, pega o... É, pega o... Não, sim. Não, mas é que só tem que pegar a parte do que não tem. É, aqui. Só para não deixar bastante para os conselheiros. Só para não deixar bastante para os conselheiros. O artigo 19 diz que a indicação da demanda para a unidade de habitação, que já está atida no BRIS, é... Produzidas a partir da aprovação desta lei, o PUR, né? Será regulamentada pelo Executivo, observosa das normas específicas dos programas habitacionais que contem com a subvenção da União, o Estado e o município. Então, com esse artigo 19, a partir da promulgação, a Secretaria de Habitação tem poder para regulamentar o meio do próprio BIS. E já está pronto. Edito um decreado. Eu não sou procurador, mas não sei se tem algum livro, algum óbvio jurídico, aí tem que fazer uma consultoria com a procuradoria. A gente tem que aprovar uma lei específica do par e depois pedir a carta de minha vida. Se tiver um novo programa, aí vai que carga a Câmara regulamentar também, vai que cada executivo também regulamentar através de mensagens ou de decreto e a gente tem que avaliar. Então, assim, eu entendo que aí não é uma atribuição nossa. Vai ficar de acordo com o que se estabelecer o programa do Estado e do governo federal. Entendeu? A gente aprovou o par. Depois eu até questionei, por que a gente vai aprovar a minha casa e a gente vai aprovar o par? O negócio é que começa várias vezes, porque a gente está fazendo o curso de pendotipo, porque a lei do par, ela não foi eliminada. E aí está se usando a lei do par, que se aplica, sim, a todo município, não é só a pendotiba, está se utilizando indevidamente para a habitação de classe médica. Eu gostaria, professores, de complementar aqui a sua sugestão, ali naquela, acho que o senador, eu disse, produzido a partir da função, ela está ali e será regulamentada pelo Executivo, a sua sugestão seria, pelo Executivo, com base no príncipe e com observância da... Eu volto aqui, só para ter isso, a regulamentação com base no príncipe, com a sua opinião, o secretário, eu acho conveniente, eu acho conveniente, eu acho que contempla e garante a gestão dessas áreas. Olha só, mas é o que a gente tem de mais atualizado. É, eu acho, a gente tem propostas no príncipe, a gente tem propostas. Eu acho que eu vou discutir isso na habitação, mas eu acho que é uma proposta perfeita. Agora tem uma que é menos polêmica, que é um parágrafo segundo do artigo. Eu acho que é muito bom. Espera aí, pera aí. Espera aí. Eu tô entendendo tudo que... As três ou quatro propostas que o André já tinha, São todos de acordo. Não existe. Ah, que bom! Ela tava pensando que tava perdendo tudo. Ela tava pensando... Não, eu sei lá, acho que... Não era dúvida. Então, peraí que... Entendi. Não se manifestar eu tô entendendo que são todos de acordo, mas a Amanda... Não, então vamos voltar de três em três, senão depois perde o gancho. Vamos lá, volta lá pra Amanda. Qual é a sua observação? Eu acho que é o terceiro. É o quarto? É o quarto? É. Aqui é a terra de braço e meio ambiente social. Acho que é o terceiro e o quarto, então. Não, o terceiro não. É aquela marcura. Vai em cima. É o terceiro, na verdade, eu tô... Tentando dizer a minha área técnica. Tá. Nessa área aí, exceto em áreas consolidadas e que tenham risco de escorregamento de inundação comprovada por Valutec. Isso. É... Eu acho que não só risco de escorregamento e inundação. Algumas áreas não podem ser ocupadas por questões mesmas que são APP's, corpo de morro. Mas aí não é esse caso. Não oferece... Eu já leio a... O original pra ver como é que ficou, na verdade. Me perdi nesse meio aí. Eu não quero... Não gostaria de deixar passar. Ó, vamos lá. Deverá ser evitado a remarcação de novas eis nas áreas que apresentam risco à saúde ou à vida. Salvo quando saneados. A vida, topo de morro, representa. Não só por escorregamento. Ela tá ali. É... A vida. Você tá morando numa faixa marginal de rio. Isso representa um risco. Alagamento. Então, assim... Eu acho que existe uma lei já específica, que, independente do estudo específico, ela já existe. Ela já existe. Já existe. Então, a gente não precisa reforçar... Então, só precisa reforçar que, para retirar pessoas da sua casa que ela conquistou e que aquele foi o único lugar na cidade que sobrou pra ela, só com laudo técnico. Sim. Isso também tem isso. Faz sentido de quem é removido sem laudo técnico. Ah, é porque você não trabalha com habitação. É, trabalha no Rio de Janeiro. É o que mais tem agora. Remoção voltou a bautar. A gente chama... E, ouve, o pelo pelo. Mas a gente chama de, ouve, um tempo a gente... Mas como a gente deve amanhã... Se inspirando na gestão, logo, Eduardo Paz, eu sempre... A ONC está aí mesmo. Agora deixa eu dizer o 19. Não, 19 não. Então a proposta do caráter roqueiro, suprime-se, é isso? Qual é a proposta? Não, a minha proposta continua. Eu acho que ela está reduda, é no outro, Amanda, é no outro parágrafo, que fala sempre em lugares ocupados, por exemplo, em lugares ocupados, entendeu? É no outro parágrafo. Então, então, todos os conselheiros, a gente tem a computação consultiva, os conselheiros passados. Bom, as observações do caráter, não tem 4 ou 5 anos aí? Está lá, 5 anos. Mais 5 anos. É no baixo, é no quarto, é no quarto. Ah, tá, acho que está olhando a vez. Bom, eu creio que as propostas acabaram apresentadas, a meu ver... é no quarto, eu não tinha explicado? Tinha. É para a matéria? Tinha explicado. Ela aceita a explicação? A proposta 3, vamos lá, a proposta 3, estão todos de acordo? A proposta 4, vamos lá, a proposta 4, vamos lá. A proposta 1, vamos lá, a proposta 2, vamos lá. A proposta, incluiu, agora... Agora... A proposta, incluiu, o please, o presente, o presente projeto de lei. Faltou de acordo? Não, 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 não. A proposta, a proposta está aprovada. É o parágrafo segundo do artigo 20. Artigo 20, vamos lá. Só colocar, no caso de iniciativa definida no parágrafo anterior, que é proposta, assim como para a realização da regularização diária, a Prefeitura disponibilizará assistência técnica, jurídica e social gratuita à população moradora da ISEIS, conforme a Lei 11.888, barra 2008, que é a Lei de Assistência Técnica. Mas a Regina está ganhando tudo. Agora, 11.888, de 2008. Olha só, agora no artigo 21, no inciso 1, eu acho que está, é lógico que é entre outros. Mas eu acho que é importante a gente frisar que também tem que haver um estudo de risco, um estudo aprofundado de risco, de escorregamento, de fundação, faixa marginal, etc. Mas um estudo mais aprofundado, de modo também a não vir aquele, o trator do risco, é tudo risco. Entendeu? Então, colocar aqui áreas de risco. Aspectos físico-ambientais, urbanísticos, fundiários, socioeconômicos, demográficos, identificação de áreas de risco, escorregamento e inundação. Ali, no inciso 1. É só incluir a área de risco. Mas calma, a gente também é retornando. Mas como é que é que é a linha de risco? Agora, agora eu comecei a ficar com uma certa dificuldade. No 3, eu acho que a gente deve colocar diretrizes, índices, parâmetros urbanísticos especiais. Para não vir depois, respeitando o que nós estamos falando, de acordo com o que você disse, o que nós estamos... Então, diretrizes, índices, parâmetros urbanísticos especiais para parcelamento, uso e ocupação do solo, respeitando a tipicidade da ocupação e garantindo as condições adequadas de moradia. O que é que a gente corre o risco de trabalhar ou não assegura condições, ou diz que derruba tudo o que você sabe. Dita para ele, né? Parâmetros especiais para parcelamento e garantindo o solo, respeita a vírgula, a tipicidade da ocupação, e garantindo condições adequadas de moradia. O que é que é que a gente quer a gente quer a gente levar um tempo, e a gente já falou assim do mundo. A gente quer a gente levar o trabalho, e a gente secarem de títulos. E a gente não vai bacon, e o que é que a gente vai levar o processo de menos de 9 de outubro, e a gente vai levar o processo de anti-industria de combate, Agora, no sete, eu continuo achando que tem que tirar, porque estamos falando de urbanização. Eu acho um perigo, eu sou contra isso, por dois motivos. Um, porque você acaba colocando os equipamentos dentro, você cria um erro. Em que? Aquele equipamento só é usado por aquela comunidade, então você não dialoga com o entorno. E por que? Vai exigir o reassentamento de famílias para poder abrir espaços para esses equipamentos. Eu acho que poderíamos colocar é no entorno. Nós temos uma situação nos assentamentos que dá para a gente urbanizar sem fazer muito reassentamento. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem trechos de risco que já vai ter que fazer o reassentamento para poder fazer uma obra ou outra. Então, adicionar isso, espaço, área verde, praça, equipamento, daqui a pouco você refaz tudo, não. A depender das caras que a gente tem que fazer, não. Ah, mas aí fica, não. Eu não gosto, senhora, que eu vou ser radicalmente contra a exclusão desse... Aqui eu falo com a minha experiência. A gente viu que muitas das favelas cariocas conseguiram uma lavanderia comum, um espaço para lavanderia. Aqui foi um espaço extremamente com equipamento, extremamente importante para quem tem uma ocupação econômica e renda a partir daquele equipamento. A gente viu necessidade de reconstrução de associação de moradores. A gente viu necessidade de construção de creches, que é muito importante nós daríamos.